Nem a chuva fina espantou os eleitores. Assim que as sessões abriram, muita movimentação. Gente que queria garantir logo o direito de exercer a democracia. Nossa equipe deu uma passada pelos principais colégios eleitorais da cidade. Apesar da movimentação, tudo tranquilo. Uma força-tarefa montada pelo juiz eleitoral, o promotor de justiça, o chefe do cartório eleitoral e a polícia militar atuaram na fiscalização durante o pleito. Segundo o comandante da 24ª Companhia de Polícia Militar de Nanuque, o trabalho preventivo surtiu efeito durante a votação. O balanço é muito positivo. Tivemos alguns casos de flagrantes de crimes eleitorais, alguns de menor potencial ofensivo, outros devidamente conduzidos à delegacia de polícia. Mas, no geral, nós percebemos que as ações que foram antecipatórias ao pleito, conduzidas pelo nosso juiz eleitoral, o doutor Cláudio, surtiram um efeito muito positivo. A nossa cidade está limpa, não está com a sujeira que nós costumávamos ver nas eleições anteriores. A maioria dos candidatos seguiram a regra que foi estabelecida. Enfim, a gente tem um balanço muito positivo. Tivemos algumas exceções. Infelizmente, isso é um processo de amadurecimento da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito. E eu acredito que nos próximos anos isso já vai estar sedimentado entre candidatos, entre eleitores. Nós vamos, ao longo desses anos, diminuir as incidências de crimes, as incidências de infrações eleitorais no nosso país, com certeza. Por volta das 5h15 da tarde, a primeira urna chegou para apuração no Fórum de Nanuque. Para garantir a tranquilidade durante a apuração, a polícia militar se fez presente no local e isolou a área. Por volta das 7h da noite, 100% das urnas já haviam sido contabilizadas. Segundo o juiz eleitoral, tudo ocorreu como programado pela Justiça. O processo eleitoral ocorreu na maior tranquilidade possível. Graças a Deus, a gente não teve muitos incidentes. Ocorreram algumas prisões em flagrantes, por boca de urna, por desobediência, por transporte de eleitores. No total, salvo engano, 11 pessoas foram presas. Aquelas pessoas que cometeram os crimes considerados menos graves, que são de menor potencial ofensivo, já realizamos as audiências aqui, eles aceitaram a transação, vão pagar uma prestação pecuniária. E os casos de transporte de eleitor e um caso que foi de compra de voto, que são as penas maiores, são dois por transporte regular de eleitores e um por compra de voto. Esses foram encaminhados à delegacia para a lavratura de autos de prisão em flagrante e apreciarei até amanhã a questão de manutenção ou não das prisões. No mais, correu tudo na maior tranquilidade. Eu considero que a cidade ficou limpa, que era o objetivo nosso. Lógico que alguns santinhos foram encontrados, porque também não teria como evitar 100% essa sujeira na cidade. Mas eu considero satisfatória a realização da eleição. Os incidentes são normais, é muito difícil a gente não ter nenhum incidente. Mas eu considero que foi normal, foi um pleito em que todos se portaram adequadamente. E isso eu estou falando de acordo com o que chegou ao meu conhecimento até então, ao conhecimento da polícia. A quem eu agradeço muito, a polícia esteve do nosso lado em todos os momentos, o policiamento esteve em todos os locais. Então isso ajudou muito para que o pleito ocorresse numa tranquilidade. Eu acredito que a gente tenha atingido o objetivo, que era que tudo ocorresse bem. Com 100% das urnas apuradas, o advogado Roberto de Jesus foi eleito com 6.992 votos, 34,5% dos votos válidos. Em segundo colocado, Nid Alves de Brito com 32,91%. Em terceiro, Gleusa Ramos com 9,40%. Em quarto lugar, Ramon Ferraz com 8,45%. Em quinto, Zé Martins com 6,77%. Em sexto colocado, Nandes Romano com 6,28%. Em sétimo, Júnior Miranda com 2,14%. No total foram apurados 31.168 votos, com abstenção de 8.790 eleitores e 22.378 compareceram. Deste, 615 votaram branco e 1.226 votaram nulo. Ainda em casa, na companhia do vice, amigos e familiares, Roberto de Jesus recebeu a nossa equipe. Eu atribuo primeiramente a presença de Deus na minha vida. Eu sempre tive, contei, nunca largou da minha mão. Eu acredito muito e foi com essa fé que fez com que a gente, e foi essa fé que fez com que a gente colocasse o pé na estrada. Há um ano e oito meses nós estamos trabalhando e quero aqui agradecer o povo de Nanuque que viu na gente, no Roberto e no Barreto, pessoas como a própria comunidade, né? Gente acostumada à luta, à labuta. E, enfim, eu tenho muito a agradecer a Deus, a minha comunidade e pode estar certo. Eu quero reiterar todos os compromissos que nós fizemos junto à população. Nós vamos resgatar essa cidade, nós vamos retomar isso aqui e vamos fazer um amplo diálogo de forma que eu tenha uma comunidade mais participativa na vida pública aqui. Muito obrigado a vocês. Bom, Barreto, que sempre acompanhou também essa caminhada, o que tem a dizer às pessoas de Nanuque que acreditaram na chapa, acreditaram no projeto de vocês para a cidade? Na mesma forma, da mesma forma que eu acreditei em Roberto, acreditei também em você, que morador nanuquense, que abriu as portas para nós. Nós hoje só temos que agradecer pela confiança que vocês depositou em Roberto e Barreto. Temos certeza que não vamos decepcionar por tudo de bom que nós podemos fazer, vamos fazer para você, morador da nossa cidade. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho de cada um de vocês. Pode ter certeza, você vai ser mais um parceiro da Prefeitura Municipal de Nanuque a partir do ano que vem, com Roberto e Barreto na Prefeitura e direcionando os trabalhos dessa cidade, que você também faz parte dela. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Após a carreata, Roberto e Barreto comemoraram com os eleitores a vitória na Avenida Santos Dumont. Obrigado.